Bom dia, boa tarde, boa noite, habitantes da Terra Plana. Será que tem um terraplanista na redação do site UOL, pessoal? Será que o fotógrafo que trabalha para o UOL é terraplanista? Bom, os globaloides que estão sempre ligados aí no meu canal e nos canais terraplanistas em geral, vão achar que eu estou vendo o chifre na cabeça de burro globaloide, chifre na cabeça de cavalo, mas não, viu? Vou mostrar aqui a foto que eu vi na capa do UOL, que eu peguei hoje, sexta-feira, às 16 horas, e eu estava lá trabalhando, resolvi olhar as notícias, e obviamente na hora eu não tive tempo de fazer vídeo, então eu dei um print screen na capa do UOL e imprimi também em PDF o site inteiro do UOL, a página principal, né? Então está aqui o print screen, está até aqui o horário do meu computador, 16 horas, 7 de 12 de 2018, a capa do UOL, né? Print screen, e aqui o UOL tem umas fotos, umas notícias que vão rolando de acordo a cada 3 segundos, né? E eu vi essa foto aqui do Marcos Pontes, porque ele teve um encontro com cientistas, né? porque ele foi nomeado ministro, né? E na hora que eu vi a foto com a mão dele, desse jeito, eu lembrei dos terraplanistas, pessoal. Por que eu lembrei? Para quem não sabe, os terraplanistas, eles já têm esse formato aqui de mão para simbolizar a terraplana, e eu vou mostrar aqui porquê, tá? Se você pesquisar aí no Google, Flat Earth Hand Sign, é sinal de mão dos terraplanistas, olha só, você vai encontrar muitos terraplanistas fazendo este sinal com a mão, tá? Aqui eu acabei não achando muitos, né? Mas se você procurar nas comunidades de terraplanistas do Facebook e por aí no YouTube, você vai achar, e para mostrar detalhadamente, aqui, essa foto aqui remete a este link, e todos os links estão aí na descrição do vídeo, tá? É aqui uma notícia de um jornal, um jornal online, sei lá o que é isso, é um encontro de terraplanistas em Seattle, né? E teve aqui o bolo com uma representação da terraplana, né? Aqui eles não... Acho que foi num bar lá, só um encontro mais ou menos informal, né? E aqui o Hand Sign, o sinal de mão dos terraplanistas, que já está ficando meio famoso entre os terraplanistas, tá? E a foto do site do UOL era essa aqui, tá? Então, se você pesquisar aí mais fotos do Marcos Pontes recentemente, então, eu pesquisei aqui, ó, astronauta Marcos Pontes. Aqui tem várias fotos dele, né? Mas não exatamente naquele encontro. Se você filtrar as fotos, eu filtrei aqui para as últimas 24 horas, tá? E aqui está a foto dele, é aqui, ó, 10 horas atrás, né? Ele já estava neste encontro. Aqui a foto oficial que o Bolsonaro estava nesse evento, né? A foto oficial do evento. Aqui a outra foto oficial do evento. Aqui o Marcos Pontes, naquele mesmo local onde ele tirou esta foto aqui, tá? Era mais ou menos no mesmo local, né? E eu pergunto para vocês, por que que alguém na redação do UOL e por que o fotógrafo teria dado ênfase, né? Principalmente na redação do UOL, a este sinal de mão. Para vocês vão colocar a foto na capa do UOL justamente com este sinal, sendo que tem várias outras fotos. Por exemplo, esta aqui também, ele estava lá. Veja, está vendo este cara aqui atrás? Este cara aqui? É este aqui. Eles poderiam escolher diversas outras fotos. Olha só, esta aqui, ó, é a entrevista coletiva naquele momento, tá? Olha aqui, é este mesmo cara aqui. Ele poderia ter colocado esta... Sei lá, tinha muito microfone que talvez o fotógrafo não quis fazer propaganda de emissoras de televisão, né? Você está vendo aqui. Mas tem esta aqui também no mesmo local, né? E foram escolher justamente esta foto que eu achei aqui no Google Images. Esta foto aqui, tá? O link ficou muito grande, mas o link está aí na descrição, vocês podem ver. E escolheram para colocar no site do UOL, na página principal, o Marcos Pontes com este sinal de mão que é o handsign, o sinal de mão típico dos terraplanistas, tá? Veja aqui, neste site, que também o link vai estar na descrição aí, tá? Olha aqui, o pessoal fazendo aquele sinal de mão, todo mundo aqui fazendo sinal de mão no encontro de terraplanistas, né? E nós temos aqui o Marcos Pontes fazendo também o sinal de mão na capa do UOL. Eu também, eu acabei imprimindo em PDF, aqui está o PDF, eu escolhi imprimir em PDF, imprimi a página inteira, tá? Aqui, quando eu imprimi em PDF, ficou um pouco encoberto, eu não sei por que na hora de transformar em PDF, ficou encoberto, mas aqui está o site do UOL inteiro, naquele horário de hoje, dia 7, né? Dia 7 de dezembro de 2018, às 16 horas. E... Então, aqui está a página inteira do UOL, tá? E... Eu fiquei intrigado, eu lembrei, obviamente, lembrei, obviamente, dos terraplanistas. E eu lembrei também, né? Eu lembrei também, aqui eu tirei dois print screens, né? Do meu vídeo 180, vocês podem ver aí no meu canal, aqui, ó, meu vídeo 180, tá? Eu falei sobre o Marcos Pontes aqui, Marcos Pontes vai aumentar o interesse no tema terra plana. É isso que eu falei no vídeo 180. É... Eu falei que ele vai aumentar o interesse no tema terra plana. Eu desconfio que tanto Trump, quanto Bolsonaro, e diversos outros líderes mundiais, já sabem que há podres nas supostas viagens à Lua e podres também no modelo do globo. Com Pontes no Ministério, ele ficará em evidência. Se está em evidência, também fica em evidência o fato de que ele é o cara que supostamente foi ao espaço. Aliás, ele foi para a ISS, né? Marcos Pontes, ele foi ao espaço, mas ali, a 550 quilômetros, eles dizem que já é o espaço, né? Onde está a ISS... Onde supostamente estaria a ISS. Muitos pensarão sobre essas mentirosas viagens ao espaço, sobre os vídeos que mostram que as filmagens de dentro da ISS são armações com chroma key. Então, eu acho que o Pontes vai aumentar o interesse sobre o tema terra plana. É uma forma do Bolsonaro incentivar o debate sobre a terra plana sem se declarar simpático ao modelo. Então, quando o Bolsonaro nomeou o Pontes para o Ministério da Ciência e Tecnologia, talvez, né? Uma suposição minha aqui é uma forma de incentivar o debate sobre a terra plana. Isso se o Bolsonaro for terra planista, se ele já sabe que existem esses podres aí nas viagens espaciais e também se ele já sabe que a terra é plana. Temos que lembrar que Marcos Pontes é astronauta porque ele esteve na ISS, tá? Então, ele está ligado à ISS, né? Então, todos os terra planistas aí, no meu canal tem aí também, né? Para quem não viu vídeos de terra planistas que mostram as falhas nas filmagens da ISS, eu recomendo os vídeos do meu canal que estão nessa playlist aqui, o link está na descrição aí, tá? Dezenas de outros terra planistas brasileiros e do exterior também já fizeram vários vídeos do tipo, tá? Então, é esta foto, Marcos Pontes, pessoal, é intrigante, tá? O cara que está fazendo o sinal de mão dos terra planistas e colocaram esta foto na cara do site UOL, que é um dos mais acessados sites aí de notícias do Brasil, tá? Eu acesso só para ver as fofocas, ver o que está acontecendo, se teve algum furacão, eu não leio praticamente nada do que está aqui, eu só vejo as manchetes, né? Eu dou só uma olhadinha para ver o que está acontecendo, né? Porque eu não vejo mais TV Globo, eu não vejo televisão já há muito tempo, então, eu vejo, eu dou uma olhada nas notícias na internet e no UOL eu só vejo a capa, eu só vejo a capa sobre a ver o que está acontecendo, né? E hand sign, o sinal de mão da terra plana que o Marcos Pontes foi flagrado, né? Obviamente, ele não estava falando que a terra é plana, mas o cara da redação do UOL, o fotógrafo também, e acho que eles estão antenados aí na terra plana, porque colocaram essa foto aqui, que para mim é um presente para os terraplanistas, né? E nós vamos fazer vídeos sobre isso aí, tá? Então, para quem é novo e está chegando aí no meu canal, eu quero recomendar alguns vídeos que estão na descrição deste meu vídeo aí, tá? Por exemplo, esse fotógrafo e esse cara do UOL que é terra planista e colocou aquela foto na manchete, provavelmente ele é terra planista e não acredita no Globo, por quê? Pesquisa que foi feita nos Estados Unidos mostrou que 34% dos jovens adultos, né? Jovens adultos dos Estados Unidos não acreditam na Terra Globo, está nesse vídeo aí, está na descrição. Em um jornal no ano de 1900, de uma cidade dos Estados Unidos, mostrou que um diretor de escola quase foi preso, foi denunciado pelo pessoal de lá, porque queria ensinar na escola de lá que a terra era um globo, tá? Para mostrar que terra globo não é uma coisa certa, muitos acham que é uma coisa certa, mas não é, não tem prova nenhuma de terra globo, só tem teoria, tá? Este vídeo 58 aqui, que eu não canso de recomendar, um PhD em matemática e mestre em física, Wolfgang Smith, ele escreveu um livro que chama Ciência e Mito, e nesse livro ele mostra que a terra é imóvel, não tem provas de que a terra se move, além dele criticar toda essa pseudociência que está aí, e Wolfgang Smith não é terraplanista, ele é um cientista inteligentíssimo, respeitado, tem um livro dele que está indicado nesse meu vídeo aqui, tá? E essa manchete aqui eu continuo acreditando, em menos de cinco anos veremos esse tipo de manchete, porque eles vão acabar pedindo perdão para todos nós, tá certo, pessoal? E também para quem está chegando no meu canal é novo, você está pesquisando terraplana aí agora, eu passei por algum desses estágios do terraplanista e a maioria das pessoas passam por esses estágios, eu caí mais ou menos no estágio 3, 4 ou 5 quando eu conheci a terra plana, e por que eu caí num desses estágios aqui, talvez no 3 até o estágio 5? Porque eu já tinha estudado bastante o modelo do Globo, eu gostava de ler livros e ler as revistas, principalmente a revista científica América, que tem, eu fiz vídeos sobre esses livros, mostrei quase todos eles, está aí no meu canal os livros que eu tenho sobre o modelo de Globo, e é um absurdo, o modelo de Globo é completamente ilógico, tá? e você vai se libertar, a sua mente vai ficar mais livre, você vai aguçar o seu senso crítico à medida que você estudar a terra plana e você vai descobrir, você vai começar a raciocinar como ser humano, não como ovelhinha que aceita essas coisas que estão aí nos livros e que muitas delas são mentiras, como eu já mostrei em outros vídeos aí, tem vários vídeos meus que falam sobre isso aí, pesquisa no meu canal aí sobre água potável, água insípida, inodora e sem cheiro, você acha que a água é insípida, inodora e sem cheiro? Não, não é, veja aí no meu canal, e você vai vendo que tem várias mentiras na história da humanidade, aqui apenas quatro delas, tá? Quatro mentiras da história da humanidade você vai pesquisar também, e é muito bom fazer essas pesquisas, tá certo? A Terra é estacionária e plana, então, Marcos Pontes fazendo o sinal, o sinal de mão dos terraplanistas. É isso aí, obrigado por terem assistido.